A gente abre essa edição infelizmente noticiando uma tragédia. Um homem matou a ex-mulher, dois enteados e depois tirou a vida. Tudo isso foi em General Salgado, cidade onde está a repórter Michele Bacilar acompanhando esse crime bárbaro desde cedo. Michele, bom dia pra você. O que se sabe até agora desse caso? Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, viu Jéssica? A população aqui de General Salgado está chocada com esse crime passional. O que se sabe é que esse casal, esse homem estava separado da esposa e acabou cometendo esse crime, essa tragédia que resultou nessa tragédia. A gente tem algumas fotos. O motorista Valteni Ferrari, de 55 anos, invadiu a casa nesta madrugada e com um canivete ele matou a esposa Sandra Regina dos Santos, de 37 anos, a enteada Vitória Yasmin dos Santos Ferrari, de 14 anos e o enteado Eric Wesley dos Santos Souza, de 19 anos. Eles não estavam sozinhos na casa. O Rafael, que é o namorado aí da enteada do assassino, também estava no momento. Ele tomava café com a sogra. Quando o motorista invadiu a casa, a gente conversou com ele agora de manhã e a gente vai acompanhar aí um trecho dessa entrevista, de como tudo aconteceu. Acompanhe, hein? Pulou o muro e veio em cima dela, né? Da Sandra. A partir daí eu só saí para pedir ajuda para a polícia, não sei mais nada. A sua namorada falava que estava com medo, que eles estavam sendo ameaçados? É, eles tinham medo, né? Eles tinham medo, porque ele ameaçava todo dia, né? Ele já tinha abusado dela? Sim. E o Rafael, né? Não é o único sobrevivente aí dessa tragédia, né? O filho do casal, um menino de nove anos de idade, também estava no momento quando o pai chegou aí com o canivete e matou os irmãos dele e também a esposa aí do assassino. Ele conseguiu se esconder em um dos quartos e ligar para a polícia. Foi ele aí que também acionou a polícia, o Rafael também procurou a polícia, mas esse garotinho aí também pediu socorro durante esse crime. Acompanhem o que a PM falou um pouco sobre esse caso. Havia inclusive uma medida protetiva contra o autor e quando o autor surgiu inesperadamente na residência, né? Armado com um canivete e passou a agredir a ex-esposa com golpes de faca. Provavelmente os filhos vieram ao socorro da mãe e também foram agredidos a golpes de faca e acabaram mortos. E o menino mais novo, que é filho do autor, se escondeu no quarto e acionou a polícia militar. Após o autor acabar retirando a vida dos três, ele se enforcou utilizando uma corda na própria residência. A criança foi encaminhada para o conselho tutelar, já foi acionado familiares e ela vai ser provavelmente assistida por familiares. É isso mesmo, essa medida protetiva que o PM falou, né? Tem a ver com o que o Rafael disse da enteada aí do assassino ter sido abusada. É que ele era suspeito de ter abusado da enteada, por isso parece que o casal estava separado aí há mais ou menos um mês. Mas a gente conversou também com o irmão da vítima, o irmão do assassino, e ele me contou que ele já tinha ligado para um sobrinho há alguns dias, contando aí que era para ele, pedindo para ele cuidar desse filho aí de nove anos, porque ele estava prestes a fazer uma loucura nesse momento aí de desespero por causa dessa situação. Eles estavam separados, mas segundo vizinhos, eles só estavam brigados, ele ainda frequentava aqui a casa. E segundo os vizinhos, a mulher havia até mudado a rotina, porque estava sendo ameaçada por ele, de que ele faria aí uma loucura, mas ninguém imaginava que chegaria a tanto. A criança, o menino de nove anos, já deve estar com a família, os familiares aí já chegaram, já estiveram aqui na casa, Jéssica, a perícia esteve aqui, os corpos ficaram até por volta aí das nove horas da manhã, depois da perícia. E esse caso aí acabou já se solucionando, já que tudo já estava se encaixando, já tem a testemunha, o Rafael, que contou que ele mesmo matou os enteados e também a esposa, que o assassino fez isso, que o motorista fez isso. Então, esse caso aí já está praticamente solucionado. Só falta aí definir o destino dessa criança, se ele fica com uma irmã da mulher, da esposa do Valteni, ou se ele vai ficar com o irmão do Valteni, ou com esse sobrinho do Valteni, que ele já havia ligado há alguns dias. Uma tragédia, né, Jéssica, que deixou aí a população chocada, comovida, e no segunda edição a gente traz mais detalhes aí sobre esse caso. É um crime chocante, como você disse, no segunda edição a gente te aguarda com mais informações.